E aí pessoal, Cavaleiro Gui falando, eu vou mostrar a minha casinha aqui no Minecraft pra vocês Tá meio zoada que eu comecei agora, olha meus itens, algum lixo, esse bagulho que acontece, sei lá, eu puço lá, acho que é isso Eu achei, eu achei matando um mob, ah, pra avisar pra vocês, esse tanto de mob que vocês estão vendo não é do Minecraft original São dois mods que eu baixei, o Extacraft que eu peguei com o Monark, ele é um cara muito legal, gente fina, vou colocar o canal dele lá na descrição do vídeo E o outro mod que adiciona esses outros malucos que vocês estão vendo, tipo o Scorpion ali, é um mod que eu esqueci o nome Vou mostrar a minha casinha aqui É simples, ó Isso aqui eu coloquei só pra não ficar colado na parede, pra não dar pesadelo no meu maluco, sei lá o nome Aqui tem uma horta, sei lá Uma plantação de cana, só com duas canas, que eu achei uma Aí cresceu, eu coloquei ela aqui Então, essa casa tá noob, que eu tô começando esse mundo agora Se eu for mostrar meu mundo de castelo, eles vão ficar até tipo Nossa, esse cara demorou muito pra fazer esse castelo, mas pra mim não tá tão da hora Esse castelo tá da hora, mas não tão Mata esse cara, não droppou nada Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar, eu esqueci Eu esqueci, gente Nossa Ah, lembre aí Talvez brevemente eu compre Brevemente, né, essa é a palavra Muito fácil Talvez mais pra frente eu compre Uma placa de captura pro meu Xbox Aí eu vou colocar vídeos aí de Left 4 Dead Left 4 Dead Essas coisas assim Olha ali Os jogos que eu tive aqui Mortal Kombat DJ Hero DJ Hero não É de música Pra ficar escroto Então é isso Vou terminar mostrando o teto de escada Que eu demorei uma hora pra fazer Teto de escada É escroto Mas é da hora Que que é isso, mano Zumbi Tô nessa cave aqui Só se for Essa cave bugada Olha Tem um milhão de monstros lá embaixo Meu Deus, isso não sai nunca mais, velho Aquela caverna é boa Mas ela me gela Tem muito monstro lá Mas aquela caverna é boa Porque eu achei isso Diamante Então esse foi o vídeo de hoje Gostaria de pedir que vocês se inscrevam no meu canal Não tô obrigando ninguém Se vocês quiserem, vocês se inscrevem Gostou do vídeo? Clica aí no gostei Favorita, se quiser Isso aí me ajudaria muito Mas se não quiser, não clica Foi isso O vídeo de hoje Tá anoitecendo Eu vou terminar o vídeo com uma dormida Tchau, gente Aqui é Cavaleiro Gui falando Cavaleiro Gui falando Cavaleiro Gui desaparecendo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau